Sou o Pit Rafael e quero contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história e a de muitos pitbulls que vivem por aí. As pessoas acham que só por sermos dessa raça, nascemos malvados. Somos maltratados, julgados e agredidos por não conhecerem nossos corações. Como outros joguinhos, se formos treinados, criados com amor e carinho, seremos os melhores companheiros do mundo. As tias me rejetaram de uma casa abandonada, onde fui trancada em meio ao lixo, sem comida nem água. Me prenderam lá porque falaram que eu era perigoso, mas quando fui rejetado, viram que tudo que eu precisava era um pouquinho de carinho. Como sofri muito, ainda estou me recuperando dos traumas, por isso faço aulinhas de adestramento. Mas já estou bem melhor. Hoje, consigo receber cafunéis, rolar na grama com as tias voluntárias e brincar sem ficar com tanto medo ou me sentir ameaçado. Obrigado por acreditar em mim. Lambejos do Rafinha.